Música Marcelo, boa tarde Você pôde testar, apesar de que na última quinta-feira você já só falar que tinha visto apenas a parte física e as chuvas atrapalharam muito o seu trabalho nesse início de pré-temporada Mas para o primeiro treino contra o Batatais você gostou daquilo que viu? Os jogadores ainda estão na lembrança do que eles têm que fazer da Série D porque é a base do time? Foi até bom porque eu também mantive essa base Procurei fazer isso aí para dar condições para aqueles que estão chegando também se adaptar àquilo que a gente quer o que já tinha sido feito Não adianta a gente sair muito daquilo que foi feito porque a gente começa a querer inventar Então assim, as peças que chegaram agora têm que se adaptar melhor e a preocupação nossa era muito mais a movimentação a parte física, a exigência Você vê que no dia antes a gente trabalhou até quase seis horas da tarde debaixo de chuva e no dia seguinte a gente teve o jogo treino Então assim, somente três trabalhos de bola para essa rapaziada acho que já foi bom e deu uma movimentação legal Foi diferentemente daquela preparação que a gente fez no começo da temporada antes da Série D que a gente também atuou com o Batataes empatou também, se eu não me engano eu tirei os dados aí, a gente também teve um empate com eles e agora é a tendência que eles comecem a soltar mais no segundo jogo já vai ter uma formação diferente no terceiro jogo também a gente já vai adaptando o pessoal naquilo que a gente quer para que na última semana a gente entre já com a preocupação da equipe que vai enfrentar a equipe do Palmeiras, aí é o campeonato paulista, aí inicia a competição então a nossa preocupação vai ser praticamente outra agora é muito mais, esses jogos são muito mais para o pessoal se soltar o pessoal começar a sentir o que vai ser principalmente dentro da competição se conhecer melhor e dar uma cara para a equipe a partir do último trabalho Marcelo, nessa resposta você já respondeu algumas coisas que eu queria te perguntar agora mas só para confirmar no primeiro jogo lá em Batataes você trabalhou com um desenho bem parecido com o da Série D e os jogadores que chegaram agora, como você disse, eles terão que se adaptar a esse esquema ou você pensa, pode mudar até a estreia contra o Palmeiras e para o Paulistão aquele desenho, principalmente jogadores abertos, um atacante de referência esse é o esquema e aí você vai justamente adaptar as peças, é isso? Isso, esse é o desenho da equipe, então a intenção é de que a gente agora adapte as peças em cada setor você vê que nesse primeiro jogo treino jogou somente com um atacante de ofício que foi o Francis, mas a intenção é de que jogue com dois atacantes em uma linha como a gente vinha jogando, uma linha de dois volantes, a contenção de marcação a gente tem peças com qualidade que pode fazer, a gente pode ter outras alternativas dependendo dos adversários, até mesmo a maneira de você jogar fora de casa mas a espinha do time é praticamente essa aí, a expectativa é que a gente adapte cada vez mais esse grupo a essa condição Você usou o Alan meio na função pelo porte dele, que é bem parecido com o Nunes por você não poder utilizá-lo, né? O Alan, quando foi apresentado aqui, falou que já jogou nessa função inclusive contra o Botafogo, quando ele estava no Red Bull o Red Bull venceu por 1x0 no Campeonato Paulista, Marcelo O Nunes veio aqui e conversou com a gente, que foi só uma pancada mas se o Nunes não tiver condições, o outro atacante não chegar você gostou do Alan como atacante ou não? É, o Alan já jogou comigo em várias posições, né? não só de atacante, mas de segundo volante, de um homem chegando um pouquinho mais à frente ele tem essa versatilidade, é um jogador que ajuda bastante mas não é o cara de ofício, não é isso que a gente quer dele a gente só teve uma experiência ali com ele porque caso aconteça alguma coisa, até mesmo dentro da partida se você tiver com o placar a seu favor você até pode abdicar de ter um jogador com um pouquinho de qualidade um pouquinho mais à frente mas assim, não é essa a intenção que eu tenho com o Alan o Alan é um jogador que eu acredito que deva vir com essa bola de trás ele trabalha muito bem também pelas beiradas ele recompõe muito bem, é um jogador que tem essa qualidade tem muita força e a gente vai utilizar ele nessa função deixar aquela função de referência para o Nunes e para um outro atacante que possivelmente possa chegar Nesse jogo treino agora contra o Sertãozinho ainda também fase de ajuste, de aprimeuramento e se você tem a preocupação, porque no ano passado também jogou o Botafogo e o Sertãozinho no jogo treino e foi mais do que um jogo treino foi um jogo pegado até pela rivalidade que as duas equipes têm você também tem essa preocupação vai conversar com o pessoal de lá só para fazer esse trabalho mesmo porque a gente sabe que quando entra em campo tudo isso aí não é levado a sério O Ito é um cara responsável está montando um grupo também muito competitivo tenho acompanhado a montagem da equipe do Sertãozinho uma equipe de qualidade embora esteja na A3, mas é uma equipe de nível e o mais importante para a gente é justamente essa movimentação é evidente que quando a bola rola cada um vai defender o seu lado e automaticamente as coisas acontecem de uma maneira que às vezes a gente não espera mas a expectativa é que a gente faça um trabalho bom aí tenha a possibilidade de ter uma alternativa diferente já nessa partida e aos poucos a gente ir entendendo aquilo que quem está chegando pode nos oferecer e cobrar um pouquinho mais daqueles que já estão aqui porque com certeza vão ser mais cobrados porque é uma outra competição, é um outro nível, é uma outra situação a expectativa é que o entendimento aconteça para a gente entrar bem na competição Marcelo, o time que começou lá contra o Batatais dos 11, 9 estavam na Série D e só entrou o Danilo ali no meio e o Alain para fazer ali na frente mais ou menos como se fosse o Nunes ali na referência isso demonstra que os jogadores que já estavam aqui saem na frente ou não? o Senna, o Ciro Senna, o Serginho, o Alain também ali mais para trás todos eles têm possibilidade de começar o Paulistão como titular ou você vê o pessoal que já estava aqui um pouco mais na frente? todos eles que vieram, vieram para jogar agora cabe quem está aqui e foi vencedor aqui nessa passagem nessa primeira passagem da Série D que conquiste seu espaço então assim, está iniciando uma nova temporada uma outra competição, não tem nada a ver com o campeonato da Série D agora inventar a gente não vai e que cada um tenha a possibilidade de se firmar na posição o mais importante é o entendimento de quem está chegando e aqueles que aqui estão a gente não se faz um grupo competitivo com 11 então todos aqui estão chegando tem qualidade para ser titular da equipe e a expectativa é essa que eles briguem por essa posição porque vai ser um campeonato muito difícil um campeonato que a gente vai depender de todo o grupo como a gente também utilizou praticamente o grupo todo na Série D no Campeonato Paulista muito mais porque são jogos que vão ser quarta e domingo e não vai ter muito refresco como a gente teve na Série D de jogar somente final de semana então a exigência vai ser muito maior e a expectativa é de que todos estejam preparados e aquele que se adaptar melhor aquele que tiver a posição mais concreta dentro desse grupo com certeza vai ganhar titularidade então é isso que a gente quer então eles estão sabendo que quem está chegando está vindo para ser titular e quem está aqui sabe que teve essa responsabilidade de levar um Botafogo a um título então a expectativa é de que todos aí se unam e tenham a possibilidade de fazer uma grande competição para o Botafogo Marcelo, a última da minha parte em relação a reforços você ainda tem a... pediu mais um atacante até porque só tem o número de referência você acha que essa peça a gente está aí um pouco menos de 15 dias para a estreia do Campeonato Paulista se chegar vai chegar um pouco tarde e a respeito também de um outro jogador atacando de beirada porque a gente tem o Canela que está em uma situação indefinida então se você quiser falar se ele vai ficar ou não se você também pretende contratar um outro jogador com a mesma característica dele não, é jogador da mesma característica a gente praticamente tem a gente tem o Francis, tem o Paulinho tem o Serginho tem jogadores que fazem essa função ali na beirada do campo então em relação ao Canela é bom eu nem falar porque se eu for comentar acho que tem gente que não vai gostar do meu comentar então eu vou deixar para quem é responsável por essa parte, que é a diretoria e estou tão chateado quanto o Canela de não poder utilizar o jogador porque foi um cara que briguei para o Canela estar aqui felizmente aconteceram coisas que a gente não fez parte mas assim a minha preocupação é que esse atacante esteja conosco até o início da competição isso é uma peça importante porque a reposição do Nunes é fundamental para a gente não ter que ficar colocando um jogador que não é da posição nesse setor porque é uma formação que exige essa peça senão a gente vai ter que mudar a maneira de jogar também porque se a gente não mudar a gente vai criar dificuldade então o que a gente vai querer é justamente isso que a gente tem essa possibilidade de ter um jogador também nessa posição e a dificuldade existe justamente por conta da parte financeira mas assim a gente está muito tranquilo muito equilibrado a gente está procurando fazer o trabalho que foi planejado e espero que a gente tenha a felicidade de acertar a peça para que a gente possa ter a condição de reforçar o grupo para que a gente tenha